1, 2, 3, vai! 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 1, 3, vai! 1, 2, 3, vai! 1, 2, 3, vai! 1, 2, 3, vai! Aqueles que abdicam os aplausos no medo das vaias Aos que se masmultam com medo de falhar na hora agar Aqueles que deixam de escrever, lembrando o erro autograficar Os que abdicam da vida com os riscos que ali se põem Aqueles que deixam de comer com medo de matar Aqueles que não amam as mulheres pra provar que são mais homens Aqueles que fazem tempo só vem pra provar que são mais mulher Eu sou um ser, sou um bom tempo, sou um mais ser Eu sou apenas mais um cristão sem querer ser Contado na cultura do medo Ao pecado, ao fato de viver Pois sabe, em dia, exatamente Vai nascer, vai morrer Vai nascer, vai nascer